Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje é, gente, eu vou fazer uma coisa que eu queria tanto tempo, mas tanto mesmo É... assim ó, vou furar aqui ó, o segundo furo do brinco da minha orelha Eu acho muito fofinho o segundo aqui ó Vou furar hoje, gente, então se você quer ver, se você quer assistir, vem comigo E gente, vou falar a verdade, eu queria furar o último aniversário Hoje é dezembro, anunçava em outubro Só que tava meio correria, tava gravando, tava muita correria, se não deu tempo E eu vou furar hoje Hoje é dia... dia 17 de dezembro Vou furar porque eu quero furar antes do Natal, antes do eu viajar Na verdade do ano que eu viajar, quero furar Enfim E gente, eu não tava furando com falta de coragem não Porque até que eu não tô com medo Não tô com medo porque, tipo assim, minha irmã, ela tem tudo aqui, eu furo aqui, eu furo aqui, eu furo aqui É tudo que dói, mas é rápido, então eu tô com medo não, gente Mas chega na hora que eu tô assim Mas enfim, eu vou filmar tudinho pra vocês, eu furando, depois eu filmar, provavelmente eu tenho que passar pomada Enfim, é isso, nunca furei nada, tipo assim Minha mãe tá me chamando pra ir, tá, eu fui pra ela que eu tô indo Mas nunca fiz nenhum piercing, só o brinco é Mas, galera, tinha um aninho, né? Não, um aninho não, sei lá quando eu deixei Porque, vocês sabem, né? Quando a gente nasce, sei lá, vocês entenderam, né, gente? Eu era neném Gente, já estamos, já comendo bem rápido na minha casa E aí, sorr... E aí, tá com medo? Olha, eu garanto pra você que eu não vou sentir nada nem a sua mãe Você vai sentir um miliscão É, tudo dura que depois tem que ir na outra É, é verdade Quantos anos você tem, Anjo? Treze Treze? Parece que você tá? É fácil de você tirar esse brinquinho que você tá usando? É Tira ele pra mim, por favor 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 Pode ser assim só, né, tipo? Não. A mamãe tem que dar corinha pro vídeo no canal. Só um furinho, Ju. Dois. É. Depois vai querer fazer tatuagem também, você vai ver. Já. Depois se furar, vai falar que não dói. É. Ela fala que nunca vai fazer tatuagem. É. Tá cedo aí. Quando tiver a ideia da sua irmã, aí você vai mudar de ideia. Ui. Ah, que rápido. O que foi? Doeu? Doeu é coisa, tá vendo? Mas só isso? É o melhor de mim. Só isso, que até pouco passa. Não, né, muito rápido, Marília. Ai, que linda. Que linda. Gente, enfim. Eu chorei, né, vocês viram no vídeo. Mas são 11 horas da noite. Eu fui pro buffet, nem filmei nada. Esse vídeo eu vou postar hoje ainda. Porque hoje é dia de postar, eu tô sem vídeo. São 11 horas da noite, sim. Ainda não vai vir a noite, então dá pra eu postar. Mas enfim, nossa, mas tá muito sujo pra gente. Ai. Tô com esse copo ao vídeo, gente, que eu tô morrendo de calor. Mas não ficou assim, gente. Isso aqui, ó. Não é sujeira, tá? É a marca da caneta que ainda não saiu. Acho que é boa coisa que você queria aqui. Mas olha isso, gente. Ficou lindo. O símbolo do infinito. Que eu amo muito, que parece assim, né? Mas enfim, gente, eu amei muito essa pedrinha. Ó, na hora doeu muito. Não é que dói, assim, na hora que ele aplica. Não dói nada, nem sente. Mas depois, tipo, começa a arder muito, muito, muito. Minha irmã afogou o quarto. Minha irmã afogou o quarto, né? O quarto fogou. Ela já tem três, ela afogou o quarto agora. Na verdade, ela já tinha quatro desses. Quatro desses. Ela tem vários aqui. Só que dois fecharam. Então ela afogou o terceiro e o quarto de uma guilha só. Porque o outro eu já tinha. Aí ela afogou. E tá doendo muito a cartilagem aqui. Porque aqui, ó, é a cartilagem dela que ela afogou. Aqui não tá doendo tanto. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vou cuidar. Que eu só vou passar metiolate. E é isso. Gente, minha mãe acabou de passar. Vai passar metiolate. Passa. Ai! Tem que dar uma giradinha agora. Se o meu irmão não deixa. Ai, 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 ai. Não deixa, não aguenta. Mega de boa. Não tô sentindo nada. É porque eu tô doendo mais. Tô na cartilagem dela. É, o meu não tá na cartilagem. Eu expliquei isso pra eles. O outro? Não deu. Ai, tem dois. Não deu nada, gente. Vamos lá. Nossa, corajosa, hein? Porque a Juju chorou, né? A minha irmã também. Não, ela era mais forte. Mas tá mudando agora. Nossa, eu tô fiz assim porque entrou lá dentro da minha vida agora. Tô com uma mão só. Nossa, escorreu aqui. Esse tá doendo mais, sabia? Esse lado. Tá doendo bem mais. Esse lado. Mas de boa, gente. Tá falando com a minha irmã. Não, mas enfim, gente. Não vai pagar o meu cabelo. Mas, olha. Experiência. Se você tem vontade de fuga, não dói. Claro, não. Já dói um pouquinho, né? A arde. Mas, tipo assim, uma doer assim. Toma, tira ação. Então, ah, você não é bem pior. Eu acho, né? Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Pego muito. Se vocês tenham gostado. Se você gostou, já dê seu like. Se inscreve no meu canal. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo. E aproveite pra me seguir em todas as minhas redes sociais. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.